Vem, vamos embora, que esperar não é saber. E aí? Bora, cantores, pra mais uma live do meio-dia. Quem for chegando vai me dando um oi. Vamos almoçar juntos mais uma vez? Lembrando que estamos aqui numa maratona, hein? 14 lives pra desbloquear o seu potencial. Hoje já é a segunda live. Tudo bem, gente? Décima terceira, estão me ouvindo bem? Beleza? Todo mundo comendo aí, papando? Ai, que delícia! Eu tô com fome, eu já vou dizer. Olha só, na live de ontem nós falamos sobre a importância do ambiente, né? Como o ambiente imprime força sobre você e pode fazer você seguir adiante ou não. E hoje nós vamos falar sobre propósito e sonho. Como realizar o seu objetivo. Hoje a live é sobre isso. Tema lindo, hein? Isso aí. Já aperta o coraçãozinho. Já manda um oi, Manu, aqui no comentário pra mim. Nós vamos ter muitos barulhos na live do meio-dia, mas eu abri mão disso, porque tem caminhão passando, tem obra, enfim. Isso não é o importante. O importante é que vocês estão aqui comigo, certo? Oi, Nara! Tudo bem, meu bem? E vamos lá! Bora! Posso começar o conteúdo de hoje? Porque realizar sonho é tudo que a gente mais quer, né? É bom demais! E ó, já vai preparando o dedinho, porque sim, vocês vão gastar dedo comigo hoje, certo? Nessa live. Precisa se comunicar, precisa responder, precisa escrever, porque isso faz parte do processo. Beleza? Então, vamos lá! Olha só, como realizar um sonho e um propósito? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que somente um propósito vivo gera uma ação efetiva. Somente um propósito vivo gera uma ação efetiva. Anota isso aí pra não esquecer, certo? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, escovar dente. Por que você escova dente todos os dias? Porque alguém lá atrás ensinou pra você que ter os dentes saudáveis, para ter os dentes saudáveis, para ter os dentes bonitos, você ia precisar escovar dente, certo? Quem é que gosta de escovar dente? Eu não gosto de escovar dente. Eu tenho preguiça. Mas eu escovo mesmo assim. Por quê? Porque eu quero ficar com os dentes aqui, certo? Eu quero eles fortes, eu quero eles bem. Sim ou não? Quem é que tem preguiça de escovar dente que nem eu? Comenta aí que eu quero saber quem são os preguiçosos. Aí outro dia eu achei muito engraçado porque a Aruana, quem não conhece a Aruana, minha filha, eu tava aqui na cozinha, ela chegou na cozinha, os dentes amarelos, os olhos remelentos. Eu falei, credo filha, se levantou da cama, nem lavou o rosto, nem escovou o dente. Ela disse assim, eu tô com fome, eu quero comer. Ou seja, o propósito gera realmente uma ação efetiva. Ela não parou pra lavar o rosto, nem pra escovar o dente. Por quê? Porque o negócio dela era comer, ela queria matar a fome. Então, que se lasque lavar rosto, que se lasque escovar dente. Oi, Mari, tudo bem, querida? Beijo pra você, certo? Então, somente um propósito vivo gera uma ação efetiva. E aí, eu quero que você... Hoje a gente vai falar sobre coisas práticas aqui, tá? Mas antes disso, eu preciso saber de você. Se você está seguindo o seu propósito, ou se você está seguindo o propósito de outra pessoa. Porque é assim, ó, você está vivendo a sua vida. Na sua vida, você tem muitas ações. Você toma muitas decisões todos os dias. E você está vivendo um propósito. Estando consciente disso ou não. Quando você está consciente, você está vivenciando o seu propósito. Quando você está inconsciente, você está vivendo o propósito de outra pessoa. Por exemplo, aquelas pessoas que usam o Instagram, aqui é onde a gente está. Só pra ficar vendo a vida dos outros, pra ficar vendo os videozinhos engraçados, os videozinhos fofinhos. Não está usando o Instagram pra divulgar o seu trabalho na música. Não está usando o Instagram pra divulgar o seu canto, a sua voz. Mesmo que você não seja profissional, mas eu gosto de cantar. Então, eu quero compartilhar a música, porque eu acho que a música faz bem pro mundo. Então, você acha isso, você está estudando, mas você não posta seus vídeos cantando. Ou seja, você está aqui como um consumidor. Um consumidor de conteúdo de outras pessoas. Você está seguindo o propósito de quem? Você está seguindo o propósito do tio Zuki, certo? Ele adora que você fique aqui perdendo o seu tempo e consumindo o conteúdo. Não esse conteúdo de hoje, porque esse conteúdo vai te levar pro próximo nível. Ó, Gigi, é a primeira vez que está aqui. Seja bem-vinda, sortuda. Já está na live do desbloqueio. Entendeu? Então, assim, ó. O que mais? Ah, tem gente que fala assim, ó. Eu fiz faculdade de medicina, ou eu fiz faculdade de engenharia, porque o meu pai queria que eu me formasse médico, ou que eu me formasse advogado. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu sou infeliz fazendo isso. Essa pessoa seguiu o propósito de quem? Do papai, ou da mamãe, e não o seu próprio propósito, né? E aí, nessas lives do desbloqueio, eu vou contar umas histórias a respeito de mim, coisas que eu nunca contei. Mas eu, por exemplo, quando eu disse, eu quero fazer música, esse vai ser o meu propósito, minha mãe disse assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Se eu fosse seguir o propósito dela, eu não teria feito música, e eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Sabia disso? O meu pai adorou. Yes! Pulou, vibrou comigo. Minha mãe disse, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? E minha mãe era cantora. Então, hoje eu entendo que ela estava querendo me proteger, só isso. Mas por ela, eu teria sido jogadora de vôlei, por exemplo. Ou sei lá o que eu teria sido. Entende? O propósito dela. Mas não, eu segui o meu, que foi fazer música. E não foi fácil seguir esse propósito, não. E nem sempre é. Mas eu me mantive firme nisso. Então, o propósito, ele tem muito a ver com aquilo que você, de fato, quer fazer. E isso está intimamente ligado com o seu sonho. Ou seja, quando você fecha o olhinho e pensa, eu quero fazer isso. Isso que você pensa é o que deixa o seu coração quentinho? É aquilo que deixa você feliz? Pois é. Esse é o seu sonho. Esse é o seu propósito. E aí, eu quero saber, a partir de agora, qual é o seu propósito na música? Qual é o seu propósito com o sonho? Qual é o seu sonho dentro da música? E olha, pode ser qualquer um. Pode ser, ah, eu sonho em cantar as músicas das princesas da Disney para minha filha. A Nara tem uma filhinha pequenininha, coisa mais linda do planeta. A menina parece uma boneca. Não, Luli. Quieta. De repente, o meu sonho é aprender a cantar as músicas da Disney e cantar bem. Eu quero ser uma Indina Menzel para minha filha, por exemplo. Esse pode ser o seu sonho. e não tem nada de errado com ele, tá? Ele é muito válido. Pode ser que o seu sonho seja, sei lá, eu quero participar de um programa de televisão. Eu quero cantar no The Voice. Eu nem sei se existe The Voice ainda. Existe The Voice? Eu acho que nem existe mais, né? Acho que parar, não foi? Mas, enfim, eu tenho alunos que falam, não, eu quero ser, meu sonho é participar de um programa da televisão. De repente, ah, não, meu sonho é ter a minha música numa novela da Rede Globo, por exemplo. Qual é o seu sonho? Digita aí. Silvia tá dizendo, meu sonho é sempre preparar a voz e cantar minhas canções que componho, é isso? Então, o seu sonho é cantar bem as canções que você compõe, é isso? Entendi. Digita aí, gente. Coloca o sonho aí. É importante. Faz parte da tarefa, faz parte do desbloqueio. Eu vou compartilhar um sonho. Ai, que medo. Mas, um sonho que eu tenho, assim, que eu acho que, nossa, isso seria incrível. Eu não sei como realizar ainda, tá? Mas, ah, não, já que eu não sei como realizar, não vou falar. Deixa pra lá. Rosana tá dizendo assim, meu sonho é continuar cantando sobre o amor de Deus. Ok, Sabrina. Oi, Sabrina. Cantar bem meu trabalho autoral e tocar bem. Beleza. O que mais? Meu sonho é cantar profissionalmente e viver dessa arte maravilhosa. Ótimo. Explorar todas as possibilidades da minha voz. Aham. Legal. Então, assim, ó. Primeiro, você tem que deixar muito, muito claro qual é o seu sonho. Certo? Porque é essa clareza do seu sonho que vai trazer o seu propósito. E lembra que é o propósito que move a gente. É ele que traz as ações efetivas. Então, se isso não está claro pra você, você não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Bom, defini o meu sonho. Agora que eu defini o meu sonho, o que que eu preciso? Você precisa desenvolver as habilidades necessárias pra botar esse sonho em existência. Certo? Mari tá dizendo aqui, cantar melhor me acompanhando. Ai, que linda! Eu não sabia disso. Meu sonho é ser piloto de avião. Eu tinha esse sonho também, sabia? Até passei na aeronáutica. Vocês sabiam disso? Que eu passei na aeronáutica? Minha base era agora tinguetar. Mas depois eu desisti. Então, assim, ó. Beleza. Eu defini qual é o meu sonho. Então, eu tenho que desenvolver as habilidades. Então, vamos lá. Vamos trazer isso pro nosso universo do canto, né? E outra. O sonho, ele tem que ser específico. Tá? Ele tem que ser específico. Se não houver especificidade, você já tá fora do jogo. Tá? Como assim, Manu? Especificidade. Por exemplo, eu quero cantar notas agudas. Beleza. Vamos colocar assim. Eu quero cantar notas super agudas a partir de Dó 4. e eu quero que esse som, que esse agudo, ele tenha brilho, ele tenha projeção, ele soe firme. É isso. Especificidade é isso. Ah, eu quero cantar bem e me acompanhar. Beleza. Mas o que é cantar bem e se acompanhar? Eu quero ter um repertório, por exemplo. Sei lá. Tô jogando aqui pra que vocês tragam clareza, tá? Se eu conseguir, por exemplo, ter um repertório de 30 músicas onde eu toco, me acompanho e canto sem desafinar, por exemplo, eu vou considerar que eu canto bem. Um exemplo, tá? Então, seja específica, seja específico no sonho que você quer. Por quê? Porque quando você é específico, você consegue entender quais as habilidades você vai ter que desenvolver para chegar no sonho que você deseja. Porque é o desenvolvimento das habilidades que vai fazer você chegar lá. Beleza? Mas não só isso. É o desenvolvimento das habilidades que vai te colocar em ação. Por quê? Porque sonhar todo mundo sonha. Até cachorro sonha. Vocês já viram um cachorro sonhar que fica mexendo a patinha? Assim, é bonitinho, né? Até cachorro sonha. Só que você não é um cachorro. Você é um ser humano. Então, você sonha, mas você precisa colocar as coisas em existência. Não é para ficar só no campo das ideias. Porque senão, ah, é tão lindo eu dizer que eu sonho tal coisa, tá? Mas, e aí? É só isso? É isso? E ponto final? Entendeu? Então, assim, ó. Beleza. Então, eu sei o que eu quero criar. Estou clara com o meu propósito. Estou clara com o meu sonho. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso desenvolver as habilidades. e eu vou desenvolver as habilidades a partir do que? A partir de pequenas ações diárias. Pequenas ações diárias. E eu preciso manter o foco nessas pequenas ações diárias para desenvolver as minhas habilidades. E aqui tem um problema. Ok? Então, presta atenção. Vamos supor que eu quero desenvolver as minhas notas graves. Meu sonho é cantar notas graves. Mas eu não tenho graves. Então, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso desenvolver a habilidade do meu TA, da minha musculatura, de contrair para eu conseguir manter as notas graves. Eu tenho que manter a minha laringe mais estável e não deixar ela baixar. Porque se eu baixo a laringe e antecipo a baixada da laringe, fica mais difícil. da prega vocal se tocar, vai ser mais difícil de fazer o grave. Enfim, percebe que aqui eu tenho algumas coisas que eu preciso treinar. E aí eu digo, tá, então eu quero desenvolver esses graves. Aí eu vou lá no YouTube. Beleza? Olha só. Vou lá no YouTube. E aí eu digito lá. Como cantar graves. E aí vai aparecer uma porrada de vídeo lá. Aí eu vou olhar as caras dos vídeos e vou optar por aquele que mais me chamou a atenção. E vou assistir esse vídeo. Se eu comecei a assistir e a pessoa começou a falar muito, eu não sei você, mas eu passo pra frente. Ou eu vou no modo acelerado. Se eu não me identifiquei com aquela pessoa, eu já vou pra outro vídeo. Quem aqui faz isso? Fala pra mim. Eu. Eu faço isso. E aí, de repente, aquele primeiro vídeo que eu escolhi não foi o que eu mais gostei. E aí eu vou pra outro. Talvez, sei lá, eu precise rodar uns três vídeos até chegar num que eu falo, opa, isso aqui foi interessante. Isso aqui eu consegui até executar. porque às vezes tem isso. O vídeo te dá um exercício que você tenta fazer, mas você não consegue. E aí você não tem paciência. Por quê? Porque você quer conseguir executar agora. Então, próximo vídeo. Vocês estão se identificando? Tem um monte de gente se identificando. Eu super faço isso. Legal. Aham. Só que aí, olha só. São pequenas ações diárias que são, que vão te levar pra onde você quer. Só que nisso, você já perdeu o tempo. Só de abrir. Tentar decidir entre qual você vai escolher. Pular os vídeos. Ali você já perdeu o tempo que você deveria estar treinando. Certo? Mas tem uma outra coisa aqui que é pior ainda. Porque assim, ó. Você começa a treinar grave. Porque a sua ideia era eu preciso desenvolver meus graves. Ok? Massa. Só que aí, termina o vídeo que você acabou de assistir e na tela do lado aparecem umas sugestões. Vibrato. Melhor exercício de vibrato. Aí você fala, puxa, mas eu também quero vibrato. Porque o meu vibrato não é bom. E aí você clica no vibrato. Ou ainda, você tá assistindo o vídeo aqui, mas você tá rodando assim, quem faz no celular, né? Tá rodando assim, ó, pra baixo. E aí tá aparecendo um monte de vídeo. Inclusive, apareceu o vídeo de uma fofoca de um artista que você gosta. E aí você fala, nossa, eu preciso ver isso. E aí, no final das contas, o que acontece? ou você foi ver a fofoca, ou você terminou o seu dia estudando vibrato, melisma, interpretação, quando, na verdade, o que você precisava desenvolver era a habilidade de cantar grave. Aí a Flávia tá dizendo assim, a culpa é do algoritmo. Não, o algoritmo tá fazendo o trabalho dele, que é segurar você lá. E ele tá fazendo exatamente esse trabalho. E aí o que você tá fazendo? Você tá vivendo o propósito do algoritmo e não o seu. Eu não disse no começo que ou você tá vivendo o seu propósito ou você tá vivendo do outro. Ninguém escapa disso. Ninguém escapa disso. Aí, ó, vou dar um exemplo maravilhoso que aconteceu semana passada. A gente abriu a mentoria avançada com uma aula maravilhosa sobre esquemas vocais segundo a antropofisiologia com Ariel Coelho. E aí, ele veio e assim, deu aquele monte de exercício, né? E aí, de exercício não. Ele mostrou um monte de caminho possível. E aí a cabeça das pessoas na mentoria avançada fez assim, bum! Caraca, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer isso, dá pra não sei o que lá. Meu Deus, eu não sei nada, né? Nossa, quanta coisa pra estudar, quanta coisa pra aprender. E aí, o que aconteceu? Diante disso, teve dois tipos de pessoas, duas reações, e sempre assim, tá? Sempre. Duas. Uma, um tipo de pessoa falou assim, caraca, vou estudar tudo isso. E aí, pegou aquele bando de informação e tentou fazer aquilo funcionar tudo de uma vez só. E ficou confusa. Já aconteceu isso com você? O que que é? É o bendito do ser humano que entra lá no YouTube e fala assim, eu quero desenvolver meus graves ou eu quero desenvolver os meus agudos. E aí, no mesmo dia, ao invés de trabalhar só o grave que era o propósito, ele assistiu a aula do grave, assistiu a aula do vibrato, assistiu a aula de interpretação vocal, assistiu a aula de tudo. E aí, no final das contas, no final do dia, ele foi cantar a música lá que tem os graves e os graves não apareceram. E ele continuou com o mesmo problema. E mais, ele continuou confuso no sentido de caramba, e agora, por onde eu começo, por onde eu organizo a minha rotina de estudos? Isso é que é o que mais tem. Quem aqui sabe exatamente o que vai estudar todo dia? Acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou estudar canto e eu sei exatamente o que eu vou estudar, por onde eu vou começar, para onde eu vou caminhar e como eu vou terminar. Quem aqui tem essa rotina, estuda pra mim, estuda pra mim, comenta pra mim, eu tenho rotina. Quem aqui não tem, fala, eu não tenho rotina. comenta aí, eu quero saber. Quem aqui sabe exatamente o que estuda todo dia, o que vai estudar todo dia pra chegar aonde deseja? Aqui, a Adila tá dizendo, eu querendo estudar agudos e belting ao mesmo tempo. Elane tá dizendo, eu não. sim, Suza, eu tô deixando o salvo, tá? Tem gente que já tá fazendo a minha rotina, ótimo, beleza. Eu não tenho, eu não tenho. Tá fazendo a rotina do TPM, massa, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. E aí, eu tô vendo aqui, quem tem rotina, é quem fez a aula lá, rotina de canto perfeita, quem já fez mentoria, quem já me segue há algum tempo, né? Quem não tem, quem comprou asas, então tem rotina direitinho, dia a dia, tem rotina pros próximos meses, né? Agora, a maior parte não tem. E por que eu sei disso? Porque eu converso com as pessoas. Então, a maior parte das pessoas está estudando por sua própria conta e risco, então, não tem uma rotina definida. E aí, se perde. Por quê? Porque às vezes você tá fazendo algum tipo de exercício na sua rotina que não vai te levar, inclusive, pro lugar que você quer. Vai te atrapalhar. Exemplo, tem gente que entra em contato e fala assim, ah, eu quero melhorar minha respiração porque a minha respiração é ruim e ela tá me impedindo de cantar. Aí você vai ouvir a pessoa cantar, o problema não é respiração, o problema é fonte. Mas a pessoa tá lá fazendo, procurando exercícios de respiração e apoio. E por quê? Porque eu que tô começando a cantar, ou eu que já tenho algum conhecimento da minha voz, mas tô estudando por minha própria conta e risco em algum momento e isso é inevitável, acontece com todo mundo. Eu vou achar que o meu problema é uma coisa, mas o meu problema é outro. Por quê? Porque eu estou dentro da confusão. Sabe aquela coisa? Quando a gente tem uma confusão e aí só quem tá fora consegue ver a saída, igual o labirinto, você olha o labirinto de cima, assim. Quem tá dentro do labirinto não consegue enxergar a saída, vai bater a cabeça até achar. Quem tá olhando de fora, vendo do lado de cima, tá falando, ó, a saída tá ali. Por quê? Porque você está fora. Entende? E aí, por isso que é importante, o quê? Por isso que é importante o professor, por isso que é importante o mentor, por isso que é importante o treinador, porque é o cara que tá olhando o fenômeno de fora e tá falando, ah, fulano, qual é o seu sonho? Ah, o seu sonho é chegar ali? Hum, tá. Pra chegar ali, canta aí. Deixa eu ver como é que você tá cantando. Ah, tá. Fulano tá cantando assim. Então, ele vai ter que desenvolver essa, essa, essa habilidade. Então, ó, vem cá, a gente vai fazer esse treinamento. E aí, você ganha aquele tempo que você tá perdendo lá, seguindo o propósito do algoritmo. Sacou? E, para além disso, né, tem as pequenas ações diárias que você vai ter que fazer, que é o foco. Se manter focado naquilo que você precisa fazer com pequenas ações diárias. E aí, essa semana, aconteceu um negócio maravilhoso. Ontem, tem uma mentorada, e aí eu falei pra ela, ó, você vai estudar assim, 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 assim. Aí, ela me respondeu assim, é, mas eu tenho que fazer uma repetição ou eu faço mais de uma repetição? E aí, eu respondi pra ela, quanto mais você fizer, melhor. Aí, ela me respondeu assim, ai, mas cansa, né? Eu achei maravilhoso. Por que que ela disse cansa? Porque ela tá olhando para as repetições que ela tem que fazer. Ela não tá olhando para o propósito. Qual é o propósito? Quando ela me procurou, ela disse assim, ó, eu quero cantar com consciência, estar plenamente consciente do que eu estou cantando. E aí, eu dei o caminho pra ela, falei, beleza, então você vai estudar assim, você vai fazer isso. E aí, ela me respondeu, mas cansa, né? E aí, o que que você tem que fazer? E aí, tem uma chave importante aqui, anota. Você precisa gamificar o seu cérebro. Lembra que a gente falou ontem, se você não assistiu a live de ontem, vai assistir a live de ontem. Lembra que a gente falou que o ambiente, ele é muito importante e o ambiente mais importante de todos é a sua autoimagem. Como assim, Manu? É, é como você se vê, como você se enxerga. Esse é o ambiente mais importante de todos. Então, por exemplo, no caso dessa mentorada, por que que ela falou, ai, mas cansa, né? Porque ela tava olhando para as repetições e ela tava olhando, cara, eu vou ter que repetir esse monte de coisa e eu tenho pouco tempo pra estudar. No final das contas, era isso. Olha o ambiente dominando, né? Só que ela não tá presente pra quê? Qual é o meu propósito? O meu propósito é cantar com consciência. Para cantar com consciência, eu tenho que fazer pequenas ações diárias. Então, eu tenho que fazer essas repetições todo dia um pouquinho. quanto mais eu fizer, melhor. Então, beleza, vamos lá. Eu estou vivendo o meu propósito. O sonho, gente, a gente não vive somente na realização. A gente vive no caminho. Nossa, bonito isso, hein? Até eu me esperei agora com isso que eu disse. Quem entendeu? Quem sacou? Quem teve um boom aí? Digita aí. boom pra mim. Pra eu saber que vocês estão comigo. Então, muitas vezes você tá só mirando lá, ó. Eu tô mirando lá. Nossa, mas não chega lá. Eu tô mirando. Nossa, mas tem que fazer isso pra chegar lá? Eu tô mirando lá. Nossa, que trabalho chegar lá. Não, eu tô mirando lá. E isso que eu tô fazendo todo dia, eu já tô vivendo lá. Porque o que o seu futuro, ele tá sendo construído aqui. O seu futuro, ele não existe. Porque você pode morrer amanhã. Assim como eu também. Ponto final. Então, não é lá. É aqui. É agora. Aí, vou dar mais um exemplo. Ontem, eu tava com a aluna e aí, ela tava cantando um negócio difícil pra dedéu, assim. E aí, começou a cantar um negócio toda descoordenada, batendo cabeça com ritmo, afinação ruim. meio perdida, sem saber onde tava a melodia direito, né? E aí, eu falei, tá, beleza, vamos lá, ó. Primeiro assim, tá, agora assim. E fui ali, direcionando ela, direcionando ela, beleza, agora canta. Pá, veio o negócio. Aí, eu falei, e aí? Legal, né? Tá mais fluido, não tá? Aí, ela virou pra mim e falou assim, é, tá menos pior. E aí, me deu ataque de riso, por quê? Porque eu lembrei daquela imagem do copo cheio e do copo vazio, sabe? Por exemplo, se eu mostro isso daqui pra vocês, esse copo, ele tá meio cheio, ou ele, é, vou reformular, esse copo, ele tá quase cheio, ou ele tá meio vazio? O que que você responderia? Tá quase cheio ou tá meio vazio? Os pessimistas vão olhar pra isso aqui e vão falar, nossa, tá acabando a água, preciso encher o copo, tá esvaziando, ó. Os otimistas vão olhar pra isso e vão falar, não, tá quase cheio. Então, o que que aconteceu? Se a gente pegasse o que ela cantou lá, no começo, e o que ela cantou no final, depois de todo o processo, cara, era outra coisa. Só que ela falou, é, tá menos ruim. E por que que ela disse menos ruim e ela não disse, é, consegui cantar no ritmo, é, a melodia ficou mais clara, é, consegui mais fluidez, ó, consegui chegar naquele agudo. Por quê? Porque ela tá olhando lá. Lá no, lá na frente, lá no futuro. E ela tá olhando lá na frente, lá no futuro, com o quê? Com a autoimagem que ela tem. Qual é a autoimagem que ela tem? Não sou boa o suficiente. Não tá bom o suficiente. Pode ser melhor. E isso aqui é um problemão, tá? Isso aqui é um problemão, tá? Porque isso aqui vai te gerar ansiedade, isso aqui vai te gerar frustração, isso aqui vai gerar comparação. Então, eu tô cantando a música, sei lá, tô cantando a música da Whitney. E aí eu me escuto cantando e escuto a Whitney, e falo, nossa, que porcaria. Tá, mas você tá em treinamento? Tô em treinamento. E como você cantava antes do treinamento? É, antes do treinamento eu tinha mais dificuldade em chegar nessa nota aguda. Antes do treinamento, eu tinha dificuldade, eu ficava rouco. Tá, então você não tá lá na Whitney, mas você percebe que você já está vivendo o seu sonho, que era cantar Whitney. Você já tá ajustando? Então, o que acontece? Os otimistas, que são essas pessoas que olham sempre pro copo meio cheio, são as pessoas que comemoram as pequenas vitórias. São as pessoas que têm empatia consigo mesmo, que conseguem olhar para o próprio processo sem comparação. Essas pessoas são as pessoas que vão longe. Por quê? Porque hoje tá ruim. Nossa, hoje tá ruim, hoje tá difícil. Mas é só hoje, amanhã não vai tá assim. Então, vamos. Bora. Agora, os pessimistas, e aí, ó, já vou dizer um negócio aqui. Se você tem pessimista em volta de você, treinador é pessimista, professor é pessimista, cai fora, tá? Cai fora. Porque você tá num ambiente que só vai te levar pro buraco e não vai te levar pra cima. Por quê? Porque o pessimista não vale a pena fazer. Não vai dar certo mesmo? Por que que eu vou fazer? Ah, eu já estudo. Ah, eu estudo quatro anos. Eu já estudei quatro anos. Não consigo. Eu acho maravilhoso quando as pessoas falam isso. Ah, mas eu já faço aula de canto há não sei quanto tempo. Tá, beleza. Eu estudo música desde os oito. Eu tô com quarenta. Você acha que acabou? Não acabou, não. E sabe, não acaba. Vou te dar uma notícia, não acaba. E esse lugar, se colocar neste lugar de caramba, quanta coisa pra aprender. Que demais. É maravilhoso. E é assim que você se mantém motivado. É assim que você se mantém no processo. É assim que você se mantém no foco. É assim que você se mantém com pequenas ações que lá no final vão te gerar resultado. E vou te dizer uma coisa muito louca agora. a mais louca de todas as coisas. Hoje, você tá dizendo meu sonho é fazer X coisa. Quando você chegar no X coisa, você nem vai perceber. Você nem vai se dar conta. Porque você já vai estar olhando pra outra coisa. Sabia? agora para. Para. Para de digitar um pouco. E reflete. Sobre isso. E não precisa ser na música. Pode ser na vida. O que, há um tempo atrás, você olhava e falava assim, nossa, se eu tivesse isso aqui, eu ia estar feliz. Nossa, isso aqui é meu sonho. E hoje, você tem e você nem se dá conta. É só mais uma coisa. achou? Pois é? Nossa, ficou um silêncio nessa lá. Até a obra parou. A rua parou. Vocês estão comigo? Digita aí. Bum! se você achou. Pois é. Nayara está dizendo, é isso aí. É o que eu sempre digo para músicos que se acham, calma, que sempre tem algo novo a aprender. É. Não acaba. E o que você acha, uau, é inatingível hoje? pequenas ações todos os dias, um pouquinho, com foco, dominando a sua autoimagem. Cuidado com o que você diz a respeito de você. Cuidado com as comparações. Cuidado com a preguiça. que essas coisas, elas só surgem e a gente só ouve, né? É o anjinho e o diabinho. Sabe aquela coisa do desenho animado? É bem real aquilo, né? É maravilhoso como os caras colocaram no desenho o que é mesmo. Tem o anjinho que fica assim, vai, você consegue, olha que legal isso aqui, olha essa professora que massa, olha esse curso, vamos fazer esse curso, que legal, que proposta massa e aí tem o diabinho dizendo assim, ah, mas pra que você vai investir esse dinheiro agora? Ah, mas pra que você vai perder seu tempo estudando essas coisas? Ah, tem outras coisas mais importantes pra você fazer. Ah, você não tem talento. Olha, você nasceu com a voz da soprano, então não tem como você cantar aquele grave que você sonha, que você deseja. Sacou? E aí, o que que acontece nesse meio aqui, nessa guerra? Ah, lembra que o ambiente imprime força sobre você. O que que eu tenho que fazer? Tá, mas qual é o meu propósito? Por que eu tô fazendo isso mesmo? Por que que eu vou fazer tantas repetições desse exercício? Por que eu tô fazendo brrrr? Por quê? Ah, e a Manu disse que eu preciso tirar a letra. Beijo, querida, a Manu disse que eu tenho que tirar a letra das músicas que eu canto pra estudar melodia. Ah, mas dá um trabalho tirar a letra. Eu quero cantar a letra, eu quero ser intérprete, quero passar emoção. Quando eu tiro a letra, a música não tem emoção. É, mas qual é o seu propósito mesmo? Ah, meu propósito é cantar afinado, é passar emoção pras pessoas. Tá, e como é que você vai passar emoção pras pessoas cantando uma letra se nem afinar, se afina? Oiê, que planetinha que você tá vivendo aí? Foca no objetivo e foca no propósito. E aí, qual é a tarefa? A tarefa é assim, escreva o seu propósito, tá? escreva onde você quer chegar e aí, todo dia olha praquilo, vai sentar pra estudar, olha praquilo, mas não só isso, tenha o hábito de ter muito claro quais são as pequenas ações que você vai fazer no seu dia a dia que vão te levar em direção ao seu objetivo. Então, ah, eu quero cantar agudos, pra cantar agudos o que que eu preciso? Eu preciso ter flexibilidade, é, eu preciso, quero ter agudos, é, eu preciso dominar a posição da minha laringe, por exemplo, eu não posso deixar a laringe subir demais porque aí vai estrangular e eu não consigo caminhar pros agudos, eu preciso dominar o volume porque, é, a prega vocal vai tá mais estirada, então vai ter mais tensão, então não dá pra soltar muito o ar pra ter muito volume, porque senão eu vou fazer minha prega vocal sofrer, tá, então essas são as habilidades que eu tenho que desenvolver, então o que que eu vou fazer? Ah, um, eu vou estudar exercícios de flexibilidade todos os dias, eu vou sempre estudar me monitorando, eu vou fazer exercícios pra manter a minha laringe estável e sempre que eu cantar eu vou prestar atenção na minha laringe e essas são as quatro ações que eu vou ter diariamente. E aí vai chegar um momento que essas quatro ações que você definiu, elas não vão ser mais suficientes, de repente você vai ter que mudar a estratégia do exercício, de repente você vai ter que cantar músicas mais desafiadoras, entendeu? E aí o que que você tem que fazer? Você tem que sempre tá adequando essas quatro coisinhas, e aí eu coloquei, por exemplo, as quatro, os quatro exercícios e as quatro ações que eu vou ter no meu dia pra chegar no meu objetivo, só que hoje aconteceu um monte de imprevisto eu não vou conseguir, eu não vou ter tempo pra fazer as quatro ações. Então faz uma. E aí no dia que você tiver tempo, você vai pegar e vai fazer mais das quatro que você não fez naquele dia, compensa. Só que não caia na armadilha da sua autoimagem do diabinho lá e do anjinho, lembra dessa imagem, dizendo assim, ai, mas já não estudei a semana inteira, vou estudar agora de novo, vou ter que começar do zero. Quem aqui já sentiu isso? Nossa, perdi um monte de tempo, ixi, agora nem sei por onde começar. Tá faltando propósito, olha pro propósito, o que que você quer mesmo? Ai, eu quero isso, tá? Então volta pra lá. Cola lá. Porque é isso que vai te manter fazendo as ações, que são as ações efetivas pra você chegar no lugar aonde você deseja. Manu, eu quero, eu sei qual é o meu sonho, mas eu não sei o que é necessário para chegar lá. Ok, então você precisa do que? Você precisa de um treinador. E aí, fica o convite, venha para a mentoria, que é onde a gente faz isso. O que é a mentoria? A mentoria é exatamente esse processo. Eu vou entender o que você quer, pra onde você quer ir e vou te treinar. E na mentoria, eu vou te dar o ambiente necessário pra você se manter em contato com o seu propósito. É isso. Quem quiser saber da mentoria, manda mensagem pra mim. Manda assim, ó, sessão, tá? A gente vai começar uma turma agora no dia 23. Manda lá, sessão. Escreve mensagem pra mim. Porque aí eu vou te dar o passo a passo, mostrar como você pode vir para esse processo. Certo? Então, é isso. E aí, foi bom pra você? Não se esqueça, ó, já te dei duas chaves importantes aqui. Cuide do seu ambiente e esteja em conexão com o seu propósito. Não se perca dele, tá? E se divirta com o processo. Porque quando você chegar lá, já nem vai aproveitar o lá. É aqui, é agora. Certo? Muito bom. Isso é muito lindo, né? É muito lindo se a gente parar pra prestar atenção nisso, né? Porque você fala, ah, eu quero cantar agudos. Tá, se você tá fazendo exercício nos agudos, se você tá tirando o repertório com notas agudos, você já tá vivendo isso. Você já tá vivendo o seu sonho. Né? Muito bom. Então, é isso, ó. Então, se foi bom pra você, dá aquele curtir aqui, pega esse aviãozinho e manda pra aquela pessoa que você acha que vai gostar de ouvir isso, que vai ajudá-la e vamos... Ah, quero pedir uma outra coisa também pra vocês que estão aqui. Lá no canal do YouTube, gente, nós estamos quase com 400 mil inscritos, mas ainda não chegamos nos 400 mil inscritos. Então, dá aquela forcinha. Se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, convida aquela parceira que canta com você na igreja pra ir lá, curtir o canal, se inscrever no canal também. Me ajuda a compartilhar isso daqui, certo? E hoje, a gente tem aula de novo, a gente tem live de novo às 19 horas aqui no Instagram que é o Manu Responde. Aí você me manda as perguntas sobre técnica vocal e eu vou respondendo aqui. Beleza? Então, é isso, ó. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até mais tarde. Até já.